Blogas Mil Camisas, aqui direto de Promissão, estádio municipal, onde a Internacional e o Promissão, os times locais aqui, jogaram na época das competições oficiais, das divisões de acesso pela Federação Paulista. Estádio segue aí muito bonito, arquibancada ainda muito bem cuidada, gramado bacana, ainda tem dois gols, está pelo visto sendo irrigado continuamente, por isso que o gramado mesmo nesse tempo seco está verdinho. É isso aí, mais um lindo estádio, aqui algumas palmeiras sendo plantadas para dar um pouquinho de sombra, porque meu, está 40 graus aqui. É isso aí, apoia o time da sua cidade.